Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Silva. Seja bem-vindo aqui. Eu quero falar sobre as diferenças que existem da democracia e da ditadura ou regime militar. O Bolsonaro foi interrogado e permaneceu em silêncio. É um direito que pode ser praticado na democracia, mas não no regime militar ou na ditadura, porque lá, se você ficar em silêncio, você é torturado por diversas formas ou até morto. Quando eu era jovem, eu jogava futebol em Copacabana, na época da ditadura ou regime militar, e não tem como jogar futebol no meio da rua, calado, em silêncio. E aí, algumas pessoas ligavam para a polícia para ir lá interromper o nosso futebol. Por diversas vezes, a polícia militar do estado do Rio de Janeiro levou a nossa bola quando a gente não escapava deles, né? Porque, muitas outras vezes, a gente conseguia correr mais do que eles e fugir com a bola e poder retornar num futebol muito saudável e muito bom lá entre as ruas Rodolfo Dantas e do Viviê na Avenida Atlântica, onde eu morei até os 25 anos de idade. Observe só o relato dessa matéria jornalística sobre as diferenças entre a ditadura, o regime militar, com a democracia que a gente vive agora, né? Onde o próprio Bolsonaro queria que voltasse o regime militar ou a ditadura Se nós estivéssemos na ditadura, o regime militar, ele não faria o interrogatório, não participaria do interrogatório em silêncio. Ele não teria esse direito. Segue aí o vídeo e, se você quiser, respeitosamente, deixe seu comentário. Um abraço fraterno do Paulo Silva. Não tem nenhum investigado com a unha arrancada, com hematoma de pau de arara, com marcas de sufocamento, não tem corpo desaparecido, não tem maus tratos, nem tortura, e ninguém está precisando fazer corpo de delito. Então, ninguém sumiu. Então, essa é a diferença da ditadura para a democracia. Na democracia, você vai à justiça, você mesmo que seu advogado lamente, questione o cerceamento de prova, você tem um advogado. Você sai ileso do depoimento. É diferente, por exemplo, dos interrogatórios da ditadura, a maioria deles conduzido por militares da ativa, em que você saia quebrado ou morto. Isso. Pelo silêncio. Você não tinha direito do silêncio. Então, talvez essa seja... Paradeiro desconhecido, né, Otávio? Em muitas... E ontem uma série de investigações. Sumiu, né? Então, ninguém desapareceu. Eu não estou no mundo que estava ali pregando, articulando um golpe de Estado, e hoje está sentado com direito advogado. Graças à democracia. Com direito, ponto. Que tem direito. Tem direito. E todos os investigados que ontem ficaram em silêncio, entraram em silêncio, saíram em silêncio, e tudo bem. Eles têm esse direito. O direito é o silêncio. Deveria fazer corpo de delito todo mundo, e o exame, se a gente não sofreram nada, é pendurar, cada um pendurado na sua parede, cada general, Bolsonaro, cada civil que lutou pelo golpe, pendurar na parede, assim, puxa, é mesmo, né? Eu fui, não falei, não colaborei com a investigação, e ninguém me deu um pau, como na ditadura. Nem sumiu com o meu corpo.